Se liga no clutch que o Vadel fez na FNCS. Primeira coisa que ele tem que fazer é instantaneamente cancelar o reboot da van pra tentar pegar o primeiro dano. Ele dá um daninho muito fraco e logo se fecha pra tentar boxar o cara. Ele consegue rotacionar a rampa e faz um full box colocando piso pro cara não passar. Depois ele rouba a rampa e já reseta a parede. Daí ele faz uma edição muito arriscada só pra finalizar a kill rápido. Isso é super importante de fazer porque se ele esperar o duel do cara chegar ele vai ficar numa situação muito complicada. Então o que ele precisa fazer é finalizar o primeiro cara o mais rápido possível pra quando o segundo cara chegar, daí ele pode fazer um 1v1 tranquilo. Então ele vem, pega o double edge, dá o primeiro tiro, coloca a rampa e aí quando ele rotaciona é só ele recarregar e dar o último tiro.